Boa noite, gente! Tudo bem? Mais uma semana que começa aqui e o nosso boletim, firme e forte, voltou para o horário normal, nove horas da noite, um pouquinho mais tarde. Assim é mais fácil a gente ter os números atualizados, concretizados, não é? Então agradecemos a paciência aí da semana passada, que a gente trabalhou em esquema de plantão no jornal, com equipes reduzidas, por isso a gente diminuiu também o horário do boletim. Mas agora voltou ao normal, então muito obrigada pela presença, quero agradecer o Dereck Bittencourt também, que me resgatou aí nos dias que eu não pude trabalhar, ou trabalhei mais cedo. E seguimos em frente. Quem está comigo nesta segunda-feira? O mês de abril já começou, né, gente? Tchau mês de março. Mês de abril meteu o louco, já está no dia 5, meu Deus do céu. Passando muito rápido. Você tem essa impressão também ou não? Eu tenho, gente, eu tenho. Tá voando, mesmo a gente trancado em casa, né? Mesmo a gente cumprindo isolamento sempre que possível. A minha impressão é que tá voando este ano. Deixa eu ver quem está aqui comigo nesta noite. Mali Oliveira, boa noite. Deixa eu ver. Marcelo Macedo, meu xará, Marcelo. Estou esperando o meu... Facebook resolver funcionar, porque ele deu uma travadinha, mas a gente está colocando aqui, ó. Paulo Sérgio também, acho que está voando. Ana Ponciano, boa noite, Ana. Como é que vocês se viraram aí nos últimos dias, gente? Francisco de Assis, neste mega feriadão aí, que eu não gosto de chamar de feriadão, né? Mas, enfim, foi Francesa Nobre, querida. Bem-vinda. Vamos lá. Bom, amanhã vai sair uma reportagem aí, quentinha, feita pela nossa jornalista favorita, Lini Mello, falando sobre o resultado, né? Se a gente pode assim dizer, deste mega feriadão. Lembrando, gente, que o mega feriadão começou aí na segunda-feira e foi até ontem, domingo de Páscoa, 4 de abril. Foram nove dias seguidos de feriado, ou seja, que não foi dia útil, né? Tudo isso para conter, tentar conter o avanço da Covid, né, gente? Então, a gente vai dar uma reportagem amanhã falando sobre isso. Ainda é muito cedo para analisar exatamente se teve ou não o resultado, tá? Mas vamos falar sobre isso. Vanda Conceição, boa noite. Adélia Sola de Lima, Damiana Silva, todos vocês aqui comigo. Muito obrigada. Bom, segundo dados do estado de São Paulo, gente, do governo, a região do Grande ABC ficou aquém aí do que era previsto, de isolamento, tá? As pessoas realmente não ficaram em casa. Muitos, claro, não saíram para trabalhar, já que era feriado. Mas o que a gente viu aí foi o pessoal fazendo exercício físico, né, pateando em supermercado, mesmo o supermercado tendo diminuído aí o período de funcionamento. Segundo a matéria da Aline Mello, especialistas da área de infectologia afirmam, gente, que o isolamento social para que a circulação do novo coronavírus seja reduzida e haja efetivo controle contra a Covid seria em torno de 70%. 70% das pessoas em casa. Até 60% poderia até ser considerado aceitável. Durante o feriado, a maior taxa de isolamento aqui na região, gente, foi de 51%. No domingo, 28 de março. Portanto, muito atrás do que os especialistas consideram aceitável para dar algum resultado, né? 60% até seria aceitável, mas foi 51% em um dia, nos outros diminuíram. E aí? Qual a solução, minha gente? As pessoas não ficam em casa. De jeito, minha. De jeito, minha. Ai, meu senhor, olha, eu vou te falar, viu? Antecipação desse feriado aí. Levantamento feito pela plataforma InfoTracker, criado pela USP e pela Unesp, com apoio da FAPESP, mostra que entre os dias 29 de março e 2 de abril, a taxa de isolamento ficou em 44%, gente. Em abril de 2020, vocês lembram? Há um ano, quando a gente estava aterrorizada aí, era de 50%. Então não mudou muito, não. A verdade é essa. A verdade é que a gente não consegue passar dos 50% de isolamento. E é isso. E é polêmico mesmo. Uns vão dizer que não podem ficar em casa porque tem que trabalhar, os outros não ficam em casa por cara de pau mesmo. Muita gente passeando para o mercado, idosos, crianças no supermercado, que não pode, né, minha gente? O prefeito Paulo Serra de Santo André disse na live dele agora, pouco antes de eu entrar aqui, que esses dias de isolamento tem sim dado resultado em Santo André, viu, gente? Segundo o prefeito, tá? Segundo ele, em 27 de março, eram 1.092 internados na cidade. Hoje são 897. 1.092 internados para 897. E 95% da ocupação nos leitos de UTI caiu para 90%. É mínimo, né? Mas tem que comemorar, gente. Tudo que a gente diminui, número de internados e mortos, a gente tem que comemorar. Nem que seja 1%, tá? Porque do jeito que estava, meu Deus do céu, estamos num caminho muito longo ainda para diminuir porque precisa de vacina. Enquanto não tiver vacinação em massa, nós vamos ficar isolando, voltando, isolando, voltando. Marcela, por que que não libera logo de uma vez? Vocês acham que não é pior, gente? Que aí a maioria das pessoas vai se infectar? Me contem, me contem. A gente também deu uma reportagem hoje dizendo que o grande ABC representa 6% dos 46,2 milhões de habitantes no estado. Porém, a cidade, gente, acumulou 7,5% das mortes de decorrência de Covid desde o início da pandemia. Ou seja, a proporção é a seguinte, a cada 1, né? 1 a cada 13 mortos, 1 a cada 13 mortos no estado de São Paulo é da região. É bastante. Tudo bem que são 7 cidades que fazem parte do grande ABC, né? Mas essa é a proporção. Vamos lá, deixa eu ler as perguntas de vocês. Marli Oliveira, daqui 15 dias como vai ser? Pois é, Marli. Então, você acha que tem que liberar tudo ou não? Gilva Viana, boa noite. Natália não sabe. Pois é, Natália, também não. Maria Francisca, comeu girassol. Muito obrigada. Alguém me perguntou aí sobre 11 de abril, né? Gente, continua, tá? O que acabou por enquanto aí foi o decreto, os decretos foram os decretos para feriados, tá? Então, dentro da fase emergencial, a gente tinha esses feriados juntos, o que deu 9 dias que não foram 9 dias úteis, tá? Foram 9 dias de feriado. Mas, de acordo com o centro de contingenciamento do novo coronavírus do estado de São Paulo, gente, foi prorrogada a fase emergencial. Então, vai pelo menos até o dia 11 de abril, tá bom? Era para terminar ontem, do domingo de Páscoa, dia 4 de abril. Estou até pegando a minha agendinha para saber exatamente quando vai, até domingo. domingo 11 de abril, por enquanto. Por que que eu digo isso? Porque todos os dias, praticamente, o governador do estado, João Dora, faz uma coletiva de imprensa para anunciar novidades em relação ao plano de flexibilização, plano São Paulo, tá? Então, pode ser que nos próximos dias o centro de contingenciamento tenha analisado os dados, verificado que não caiu muito a taxa de internações ou mortes no estado e vai achar necessário continuar a fase emergencial. A fase emergencial, gente, para quem não lembra, é a fase mais restrita. Ela nem estava descrita no plano São Paulo. A fase mais restrita até então era aquela fase vermelha, né? Lembra? Fase vermelha, depois passava para a fase laranja, fase amarela, fase verde, fase azul. A gente nem chegou na fase azul. A gente já estava liberando a fase, para a fase verde. Ficamos na fase amarela e laranja, certo? Bom, aí criou-se essa fase emergencial, que muitos chamaram no começo aí de fase roxa, fase preta, que era a fase mais restritiva da restritiva. Essa fase, gente, continua até o dia 11 de abril. Nessa fase, não podem abrir nada além do que os comércios essenciais. E os comércios essenciais, como supermercados, farmácias, drogarias, desculpa, farmácias e drogarias, não. Os supermercados, principalmente, postos de gasolina, centros de, aqueles, as lojinhas de conveniência nos postos, enfim, pode abrir por um certo período, também, não é 24 horas. Tem também regras para drive-thru, para delivery. Então, essa fase emergencial, ela continua valendo. Além da fase emergencial, nós temos um toque de recolher aí, né? Um toque de recolher noturno. Isso também continua valendo, gente. Algumas cidades das 10 horas da noite às 5 da manhã e outras cidades das 11 horas da noite às 4 da manhã. Tá? Então, mais uma semana aí de restrição na fase emergencial no estado de São Paulo. Continua até dia 11 de abril, por enquanto. falamos já sobre isolamento. Bom, uma boa notícia, gosto de dar boas notícias para vocês, é que hoje começou a vacinação aí dos profissionais de segurança, né? Além das vacinações que já estão previstas no Plano Nacional de Imunização. A maioria das pessoas está vacinando, a maioria das cidades aí está vacinando quem tem 69 anos, 68 anos, 67 anos, aqui no Rio de Janeiro de ABC varia de cidade para cidade. Além dessas pessoas, que são os idosos e também em algumas cidades já vacinaram indígenas, quilombolas e também os profissionais da saúde, agora entrou a categoria dos profissionais da segurança. Então, hoje todo o estado começou a vacinar aqui no Rio de Janeiro de ABC também, tá? Deixa eu ver aqui a opinião da Wanda Conceição. Marcela, na minha opinião é melhor fechar tudo, uma semana. Mas se os governantes não pensam fazer o quê? Pois é, Wanda. Mas eles tentaram fechar tudo, né? E as pessoas saíram para as praças, as pessoas lotaram as praças, as ruas. Você vai para dentro de bairro, assim, nas grandes avenidas, até que não, mas você vai para dentro dos bairros. Aquelas roazinhas bem pequenininhas com os barzinhos, lojas, tudo aberto, né, gente? Não tem como falar que não, né? Todos vocês mesmos podem me dizer aí como é que foi dentro dos bairros, né? Dentro dos bairros as vendinhas abriram, as lojinhas, os cabeleireiros, as academias atenderam com as portas fechadas e as pessoas visitaram as outras na pásco, né, gente? E aposto que não usaram máscaras dentro de casa, né? Então, o vírus vai disseminando mesmo, não tem como controlar, né? Especialistas do mundo inteiro aí estão trabalhando em soluções para controlar a propagação do vírus e ainda não chegou-se a outra conclusão além da combinação de isolamento físico, de maca, de higiene e vacina, e vacina, 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 incansavelmente vacina. No Brasil, já está sendo, já está acelerando este processo, né? Então, eu acabei de dizer que abriu aí a vacinação para o pessoal das forças de segurança. Na semana que vem vai abrir para profissionais da educação. Prestem atenção, viu, gente? Porque tem faixa etária, tá? Essa semana aqui a gente vai ficar anunciando como é que vai ser essa vacinação para os profissionais da educação. Então, os profissionais mais velhos primeiro e aí assim vai indo, tá? Precisa fazer o cadastro no vacinaja.sp.gov.br. Facilita muito quando você entra neste cadastro, tá? Na hora de vacinar, você só dá um nome ou um documento, já tem todo o seu cadastro ali no sistema, então fica muito mais rápida, né? Sem aglomeração. Então, se você é profissional da Saúde ou Segurança do Grande ABC, já vai entrando no site vacinaja.sp.gov.br. Eu sempre recomendo aqui também que você confira o Facebook, as redes sociais da sua prefeitura, né? Prefeitura da sua cidade, que lá eles informam quase que todos os dias sobre as mudanças, principalmente em relação à vacinação e também os boletins de mortos e infectados pela doença. No Grande ABC, gente, a expectativa é vacinar 7.800 agentes nos próximos dias, tá? O Tenente Coronel Paganotto do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária de São Bernardo falou com a gente da emoção aí de ser vacinado, abre aspas, amanhã a matéria é complexa, não vou dar uma necessidade, hein, gente? Estou me sentindo mais seguro para continuar realizando as minhas atividades. Estamos acompanhando o agravamento da situação e do número de óbitos. Nós perdemos alguns colegas e o reconhecimento da prioridade de imunizados policiais que sempre estiveram na linha de frente é de gratidão. Continuamos torcendo para que nossa família e todos os cidadãos brasileiros possam ser vacinados o mais rápido possível. Essas foram as palavras aí do Tenente Coronel Paganotto de São Bernardo. Muito obrigada. Tenente, parabéns. e continuem, vejam toda essa repercussão aí dos agentes de segurança e na semana que vem dos profissionais da educação sendo vacinados, né, o que é uma ótima notícia. Quanto mais pessoas vacinadas, melhor. Lembrando que já caiu, gente, o número de casos graves e mortes de pessoas mais velhas que foram vacinadas e receberam as duas doses. Então, funciona mesmo, não é fake news, vacina é salvação. sim, tá, gente? Não é milagre, porque milagre só Deus faz, mas a vacina foi permitida ser feita também e ela é a salvação. Lembrando que vai começar também na semana que vem a campanha da vacinação contra a gripe, né, influenza A, que a gente está conhecida, H1N1 também. Então, fiquem atentos aí aos protocolos que vão ser divulgados aí nos próximos dias sobre essas vacinações. Eu vou chamar algum especialista aqui para falar, tirar dúvidas se dá para somar as duas vacinas ao mesmo tempo, quem pode, quem não pode, como é que funciona. Então, fiquem atentos aqui também no nosso programa que traremos mais informações. Uma birra com a gente aqui. Boa noite, querida. Hoje o pessoal está com preguiça de entrar aqui no Facebook, hein? Cadê a nossa audiência? Não nos abandone, minha gente, por favor. Vocês são muito importantes para todos nós, a gente faz tudo com muito carinho aqui. O diário precisa de você, leitor, leitora, se possível, também compre o nosso jornal empréstimo, valorize, entre no nosso site, dê audiência para a gente, porque é uma equipe que está se desdobrando para fazer o melhor para você. Nicolás Belo Martins, Nicolás, tudo bem? Vamos lá. Alguma notícia sobre a vacinação dos farmacêuticos, dentistas e motoristas de ônibus? Nicolás, depende da sua cidade. Tem cidade aqui no Grande ABC que já vacinou farmacêuticos, que já vacinou dentistas também, tá? Os motoristas de ônibus estão na fila para entrar logo, mais eles vão fazer parte da prioridade. Por enquanto, não, tá bom? Walter Agrippino, o Brasil começou a vacinar um milhão de pessoas por dia, mas temos que lembrar que somos 200 milhões, é isso mesmo. Toda a população só em 2022. Vamos torcer para que não, né, Walter? Para que esse um milhão por dia aí, pule para pelo menos três milhões por dia, a gente consegue adiantar, né? O problema é que falta vacina e o governo demorou para adquirir as vacinas. Então, essa combinação desastrosa está atrasando a gente e muito, mas vai dar certo, não podemos esquecer disso. Ele, Circopate, boa noite. Nabiha, quando você entra para olhar o boletim e está mais aparecendo, poxa vida! A partir de hoje, voltei para as nove horas, viu, Nabiha? Então, nove horas, eu estou por aqui. Tenta entrar no nosso Facebook, aqui na nossa página, tem um sininho para avisar, né? Você tem que curtir a primeira página aqui, colocar um sininho para avisar toda vez que entra ao vivo, tá? Os vídeos, qualquer um dos nossos vídeos. Dá para, em si, aqui vocês têm que fazer isso manualmente. Então, vocês têm que entrar aqui na página do Facebook do diário, lá em cima, e clicar para vocês serem avisados toda vez que entra o vídeo ao vivo, tá bom? Mas a partir das nove horas da noite, estou aqui com vocês, com muito prazer. Obrigada, quem está presente. André Casado, Casado, boa noite, tudo bem, André? Tem alguma notícia de quando começa a vacinação para quem tem 66? Ainda não, oficialmente, André, mas provavelmente nos próximos dias a gente vai ter, nós paramos aqui no Rio Grande do ABC para 68, né? Mas a gente está esperando chegar mais Coronavac. Eu tenho uma notícia sobre Coronavac hoje, também é muito boa. Olha só. O Instituto Butantan fez o repasse aí de mais de 80% das doses da vacina contra a Covid do primeiro lote, que será entregue ao Ministério da Saúde até o fim de abril. Tudo bem que a gente está ainda no dia 5 de abril, mas vamos ter fé. Nesta segunda-feira, foi feita uma entrega já de 1 milhão de doses, totalizando 37,2 milhões de doses da Coronavac. Até 30 de agosto, 100 milhões de doses é a previsão que vai ser entregue só da Coronavac, tá, gente? Até o momento, foi feita a entrega de 80%. O segundo lote será de 54 milhões da Coronavac, totalizando, então, 100 milhões de imunizantes. Então, hoje, o Butantan já repassou aí mais 1 milhão de doses da vacina que devem ser distribuídos por todos os estados e municípios. Então, nos próximos dias, deve chegar mais doses da Coronavac. Gente, cá entre nós, a cada 10 pessoas vacinadas, 9 são da Coronavac. Conclusão que vocês podem chegar disso? Pois é. Imagina se a gente não tivesse nem a Coronavac disponível. Meu Deus do céu. A birra, eu amo que você está aqui também. Então, não esqueça que às 9 horas da noite, a partir nós estamos por aqui e ativem a notificação como fez a Marli, como fez a Anabirra. Opa! Muito bem. André, imagina, assim que a gente souber, fique atento ao nosso site, que está passando aqui, www.dgabc.com.br aqui no Facebook, no nosso Instagram, que a gente dá a notícia na hora que acontece. Tá bom? E à noite, eu venho consolidar tudo o que foi falado durante o dia. Mas se você quiser saber, antes, acompanhe todos os nossos canais. Gertrudes Teixeira, eu tenho que tomar a segunda dose pelo dia 13 de abril. Lá pelo dia 13, não. Gertrudes, confere, tá bom? Provavelmente, no seu cartãozinho de vacinação, deve ter vindo aí uma previsão de vacinação. Só fique atento, tá bom? Mas logo, logo, chega a segunda dose. Marli, imagina se não tivesse Coronavax? Você imagina? É isso que eu joguei no ar, Marli. Se a gente não tivesse a Coronavax, o Instituto Butantanã não tivesse a frente disso, se o governador João Dória não tivesse tido a atitude de ir atrás, né? Não tô falando de política, hein, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô analisando apenas os fatos, né? Independente de ser o Dória, podia ser qualquer outro governador, mas ele teve a iniciativa de ir atrás do Instituto Butantan e entre 10 pessoas vacinadas no Brasil, 9 são da Coronavax, né? Então, se não tivesse a Coronavax, e aí? Fica no ar. Vamos aos números, gente? Infelizmente, eu gosto de falar nada sobre esses números, eu falo rapidinho, porque me dá um aperto no coração, mas a gente tem que falar que não tem muito jeito. Olha, 332.752 mortos, brasileiros, brasileiros queridos como eu e você perderam a vida pra Covid, 332 mil, gente. Foram 1.319 em 24 horas. Diminuiu um pouquinho, mas é por causa dos feriados, tá, gente? Mais de 13 milhões de pessoas infectadas, foram 28.645 nas últimas 24 horas com subnotificações, porque foi feriado. São Paulo, 77.165 mortos, mais de 2 milhões de casos, 2 milhões e meio de casos. Grande ABC, até então, estávamos com 5.811. Deixa eu ver se a Aline já atualizou, faltava só uma... Uá, atualizou, gente, olha. Então, agora nós temos 5.824 mortos no Grande ABC, foram 56 nas últimas 24 horas, muito preocupante, muito preocupante. 159.708 casos, foram 980 nas últimas 24 horas. Se você quiser saber especificamente de alguma cidade do Grande ABC, só me perguntar, tá bom? Ah, birra, eu sei que é um jogo político, mas também, se não fosse a Coronavac, mais de mil mortos por dia. Rogério, criticar o Dória é fácil, quero ver alguém fazer mais. É sobre isso que eu estou falando, gente. A gente está analisando fatos aqui, né? Não há como negar que desde o início ele defendeu a vacinação e foi atrás de verdade, não ficou só no blá, 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 né? E valorizou o nosso SUS, valorizou o nosso Instituto Butantan, valorizou a coisa nossa. Lembrando que tem duas vacinas brasileiras aí na fila, gente, para começarem a ser testadas em humanos. A Anvisa disse que ainda não recebeu todos os documentos necessários para autorizar esses testes, mas a gente está na torcida pelas vacinas brasileiras também. Quanto mais vacina, melhor, de vários países, de várias massas, não importa, gente. Sendo funcional, né? A gente tem que esticar ao bracinho e deixar-se pecado pela vacina, tá bom? Mas, fiquem atentos apenas de tomar a mesma marca na primeira dose e a mesma marca na segunda. Lembrando que existe uma vacina de dose única, a vacina da Johnson & Johnson, a da Janssen, que o Brasil já autorizou, a Anvisa já autorizou aí e as doses devem chegar aí no segundo trimestre, lá no fim do ano, mas vão chegar. Então, por enquanto, todas as outras são de duas doses, tá? Vandão da Barra do Una aqui com a gente, Barra do Turvo, desculpa, Vandão da Barra do Turvo aqui, trabalhando muito, ele é agente funerário, né? Imagino que está trabalhando mesmo, infelizmente, né, Vandão? Não felizmente para você, que você precisa sustentar a sua família, mas ao mesmo tempo é muito triste, né? Quantas mortes, quantas vidas perdidas, né, Nabirra? Boletim Santo André para Nabirra. E a Vera Lúcia, estávamos esperando só você, Vera. Ficamos muita falta aqui no nosso boletim, muito obrigada, querida. Vamos lá, Santo André, Paranabirra. Santo André, nós temos 107 casos nas últimas 24 horas, mas olha só que boa notícia de Santo André. Nenhuma morte de ontem para hoje em Santo André. Isso é ótimo, gente. Ao todo, são 45.813 casos da doença em Santo André com 1.535 mortes, mas de ontem para hoje zero mortes e também ontem tivemos zero mortes em Santo André. É isso mesmo, gente, será que está certo? Vamos conferir porque eu estou achando muito estranho. Tudo bem, galera? Vamos lá. Deixa eu ver aqui com a Aline, só um minutinho, gente. Já falo para vocês, tá? Bom, aleluia, graças a Deus, todo mundo bem. Muito bem, vamos lá. Já te respondo, Nuna Birra, só um minuto. Sim, Aline Mello confirmou, é uma boa notícia que eu nem acreditei, meu Deus do céu. eu achei que tinha algum dado errado, mas, ó, estamos aqui na primeira mão, tá? Zero mortes, gente, zero mortes em Santo André de ontem para hoje. Olha que boa notícia, estou muito feliz de verdade, porque tem sido muitas mortes por, né, de virada. Que bom, que bom, gente, zero mortes em Santo André. Graças a Deus, Marcelo. Rafael Custódio, boa noite. Esperamos que em todas as outras cidades a gente possa dar essa mesma notícia. Zero mortes, tá? Mas, por enquanto, só em Santo André mesmo. As outras cidades tiveram mortes. Inclusive, Aline me lembrando aqui que em São Bernardo teve a morte de um bebê de oito meses. Ô, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, viu? Ó, Marli, tem as subnotificações, tá? Mas Santo André é a cidade que sempre divulga os resultados. Ela nunca deixa divulgar mesmo no feriado. Então, realmente é verdade. Santo André teve zero mortes. Que bom. Custódio, vamos lá. Você acha que deu certo esse feriado prolongado sem venda de bebida alcoólica no Grande ABC? Pois é, Rafael. As cidades entraram com liminar, aí, na verdade, as associações, os sindicatos, né, dos restaurantes entraram com liminares aí pra que pudesse vender bebida alcoólica na cidade. Então, vendeu, tá? Aí a gente vai ver, na verdade, o resultado desse mega feriado aí só teve uma prévia de isolamento, que a gente falou no começo do boletim, que foi baixa, baixa o esperado, mas daqui uns dez dias, mais ou menos, a gente vai ter uma noção melhor de como foi esse resultado, tá? Mas as três cidades acabaram vendendo sim, porque entraram com liminar, aí conseguiu. Ah lá, a Nabirra disse que tem até leite sobrando em Santo André. Santo André, a gente também tem que dar o braço a torcer, né, gente, que manteve dois hospitais de campanha, né, Santo André nunca deixou ninguém sem atendimento. Isso é verdade, o Paulo Serra disse mesmo. Ricardo César Barbosa, boa noite do México, Ricardo. Como é que tá aí, Ricardo? Conta pra gente notícias do México. Eduardo dos Santos, nossa, com a gente de novo, que bom. Ainda, Eduardo, não abriu pra pessoas com menos de 68 anos, tá? Pessoas com comorbidades também ainda não abriu, gente. Então não, tem que esperar mais um pouquinho, tá? Então, por enquanto, é vacinação de idosos, vacinação de profissionais de saúde, profissionais de segurança, e a partir da semana que vem, profissionais de educação. Pessoas com comorbidades ainda não, tá? Rafael, Carrefour da Vianchieta e Hiper ficou super lotado, nem fala. Pois é, ficou mesmo. A gente recebeu muitas fotos e vídeos aí sobre filas em supermercados, né, gente? Muitas filas em lojas, também por causa da Páscoa. Muitas filas em lojas, em supermercados, teve sim aglomeração na porta, tá? Mas isso não teve nenhuma relação com a bebida alcoólica, viu, Rafael Stódio? Não teve. É porque as pessoas queriam comprar comida mesmo. Encher a geladeira, né? Também de bebida, mas encher a geladeira. Nicolas, acha que a grande queda das mortes em Manaus já é resultado da vacinação? Pois é, Nicolas. Manaus tem um bom exemplo aí, vocês lembram que no comecinho a gente teve a tragédia de Manaus com falta de oxigênio por causa da nova cepa, né, que surgiu em Manaus, e hoje é um dos estados, uma das cidades, né, Amazonas, estado, Manaus, cidade, que mais caiu o índice de internação e morte, né? Então, é uma combinação de vacinação, sim, porque Manaus está vacinando bastante em relação aos outros estados brasileiros, e também foi abastecida, né, com oxigênio, com... As pessoas olharam para Manaus. Isso, o resultado é muito positivo da queda de mortes e internações. Tem tudo a ver, sim, Rafael. Marli, som da cooperativa ABC, tudo com filas. Pois é. Oh, meu Deus. Armaria em box é o Anderson. Boa noite. Você pode me dizer, pelo amor de Deus, que semana que vem já começarem a vacinar os professores até junho e já pode ter uma volta às aulas? Boa pergunta, viu, Anderson? Nem Deus sabe. e quanto mais eu não sei te responder isso, Anderson, mas que vai começar a vacinação dos professores vai começar a vacinação. Isso é um fato, tá bom? Então, na semana que vem começa a vacinação e eu acredito que se adiantar bastante aí, nós estamos no início de abril, né? Abril, fevereiro, junho, fevereiro, março, abril, maio, junho. Talvez maio, comecinho de junho a gente tenha algum retorno aí, viu, Anderson? Vamos ver. Mas é importante esse passo aí de vacinação dos educadores. Muito importante. Na birra, lojas americanas, cacau show, com filos imensos. Aqui teve a Páscoa também, né, gente? É difícil. Brasileiro é um povo festeiro, é um povo que gosta de dar presente, né? Muito complicado. Vera, Lúcia, eu tenho uma prima que faz rádio na Itália. Que chique, Vera. Lembrando que a Itália foi o pico, né? Foi o centro aí do Covid. no comecinho, eles passaram por vários lockdowns, mas lockdowns mesmo, você tinha que sair com papel pra provar onde você estava indo, senão você recebia a multa em euro do Ia no Bolso. Passaram por vários lockdowns, não foi um só, tá, gente? A França, inclusive, agora, resolveu fechar pela terceira vez, tá? Então, a gente, infelizmente, também tem que passar por isso, tá? Isolamento e lockdown não tem escapatória. E no Brasil, a gente não faz lockdown de verdade, né? Um lockdown fake. Vamos combinar. Vamos lá. Rogério Lopes, eu já li em alguns jornais que quase 20% da população no Brasil não tomaria vacina. Quer dizer que conseguiremos vacinar a maior escape da maioria. E é aquela história, né, Rogério Lopes? Quem não quer tomar, não tem como obrigar. Já tramitou um projeto de lei aí sobre a obrigação da vacina, mas não passou. Então, é questão de consciência. Eu conheço algumas pessoas que não querem se vacinar. Por incrível que pareça. Tem medo, acho que não funciona, que o vírus vai morrer sozinho, vai ter um milagre, aí que ele vai desaparecer. Só que, segundo os especialistas, quanto mais pessoas se vacinarem, mais fraco o vírus fica, menos mutante ele fica, e assim a gente consegue superar melhor a pandemia. Tá? Lembrando, gente, que pandemia, a gente só resolve unido. Tem que ser unido. Senão não dá certo. Infelizmente. Dependemos do outro. Anderson, se vacinaremos os professores, as escolas vão poder voltar. Pois é, Anderson. Essas novas cepas aí, elas estão pegando as crianças, né? Eu acabei de dizer, infelizmente, de um óbito de um bebê de oito meses em São Bernardo. Então, o ideal era vacinar todo mundo, mas ainda não tem vacina para criança, né? A Pfizer está fazendo o teste de quem tem de 12 a 17 anos, mas os pequenininhos, os picutos, ainda não tem vacina para eles. Então, vai ser bem arriscado também. Vai ter que ser tentativa e erro. Vai ter que abrir e fechar por bastante tempo, tá, gente? Então, esse ano, vocês podem ter certeza que a Covid ainda vai ser nossa pauta. Infelizmente. Sabe, ainda bem que minha filha fez um bolo de brigadeirão. Ai, que delícia! Adoro brigadeirão. Pois eu quero meus ovos de páscoa, hein? Banda, é complicado, Marcela. Eu não tenho certeza quem autorizou para vender bebida, mas estava vendendo sim. Pois é. Autorizaram. A justiça autorizou. Depois de 10 meses sem ir ao mercado, tive que ir, mas fui às 9 horas da manhã e estava anunciando que estava vendendo bebidas. Pois é. Marli, ouvi dizer que no Japão, em Osaka, está fechando de novo. Sim, Marli. Lá na Ásia também está fechando de novo. Então, o que a gente tem percebido aí, né? Gente, não. Cientistas. Quem sou eu? Mas os cientistas têm analisado aí que tem vindo ondas de coronavírus, né? Vem o coronavírus, estabiliza, diminui o número de mortes, das pessoas saem, volta o coronavírus. E assim está sendo um ciclo. No Brasil, a gente já passou por pelo menos um ciclo desse. Por quê? Porque os vírus estão cada vez mais fortes, né? O vírus não fica ao mesmo. Já vou falar sobre a questão das novas cepas. Olha só, aproveitando o gancho aí. Tem um estudo que saiu hoje quentinho pra vocês que o Brasil enfrenta um cenário aí com a presença de pelo menos 92 cepas diferentes do coronavírus. Gente, são 92 cepas diferentes testó no Brasil. Tá? Entre eles, a Amazônica P1, que é a que surgiu aí, que estraçalhou Manaus, que a gente estava falando sobre isso agora, e a outra do Reino Unido, que já está aqui, as pessoas já estão desenvolvendo, mesmo sem viajar. É uma loucura. É uma loucura. Esse coronavírus é uma loucura, gente. O especialista disse o seguinte, olha só. Temos no mundo mais de mil variantes. No mundo são mil. No Brasil, 92 cepas. E quase 100 delas já circulam aqui. Muitas dessas linhagens do início da pandemia tinham poucas diferenças entre si. O que mais preocupa agora é a dispersão dessa P1, que é a da Amazônica, que já se tornou prevalente na maior parte do país. A circulação de linhagens de preocupação também já resulta na formação de novas mutações. É o que eu estava falando. Isso já está acontecendo principalmente em locais onde as medidas de restrição são mais trouxas. Pois é. Então é isso. As novas cepas estão aí no Brasil, 92, no mundo mais de mil. O coronavírus já não é mais o mesmo. Por isso se explica essas novas ondas, esse ciclo da doença que parece não ter fim. Walter Agrippino, eu queria acreditar que a Terra fosse plana, assim o vírus não circularia. Uma hora ele ia desabar, não é, Walter? Pois é. Ele ia ficar lá parado. Mas essa teoria terraplanista não está muito legal, não funciona muito, não é, Walter? E o vírus está se espalhando. Gente, é isso. Não tem muito jeito, tá? Vamos falar sobre enquanto a gente está lutando para chegar mais vacinas, pede para as pessoas ficarem em casa, os pancadões continuam rolando solta, as festas clandestinas de rico, de pobre, de classe média, tudo fazendo festa, como se não houvesse amanhã, como se o pai e a mãe não fossem se infectar. De boa. Na Lagoa. Lá no sul, o Café de la Musique, que é uma super balada de rico, desrespeitou as normas. Aqui no Grande ABC, os pancadões das periferias também funcionando a toda. Só São Bernardo, aí, gente, dispersou pelo menos dois pancadões no fim de semana, mais de 1.500 pessoas aglomeradas. É um absurdo. Jardim Calu e também na Rua Paulista, no Jardim Limpão. Dois pancadões aí que a GCM teve que dispersar, né? Podia estar cuidando de outras coisas, né? Mas não. A Vera disse aí que aquela laizinha não veio hoje. Verdade, não veio mesmo. Wanda, temos que nos cuidar. Muito, Wanda. Mas é muito, não é pouco, não. Duas máscaras, viu, gente? Ou a N95, que é mais forte. Amanhã eu vou trazer a N95 aqui pra vocês verem. E sobre missas e cultos, hein, gente? A polêmica do Brasil hoje. Vocês estão sabendo? Pois é, contato. Gilmar Mendes rejeitou a liberação aí das missas e cultos que tinha sido permitida pelo Cássio Nunes Marques, gente. Pois é, um dia o Cássio falou, não, pode ter missas e cultos. 48 horas depois, Gilmar Mendes falou que não podia ter missas e cultos, levando em consideração o estado dramático do Brasil. E vocês? Vocês acham que tem que ter missas e cultos durante essa pandemia? Hum? Miro Mota, o rei das polêmicas chegou já. Quero saber de você, Miro. Missas e cultos pra você tem que ser liberados ou não? Conta aí pra gente. Espera, lua lotada, todo mundo sem máscara, aquela festa, né? Vanda, poder fazer culto é demais, ou missa. Pois é, Vanda. Estão se brigando hoje no Brasil por isso. Não estão se brigando por mais leitos, por mais oxigênio, por mais lacina. Estão se brigando por fazer missas ou cultos num momento em que a gente não pode sair de casa, a gente não pode se reunir. Gente, missas e cultos em lugares grandes, em grandes igrejas, em grandes assembleias, ok, você consegue manter o isolamento. Mas vai numa cidadezinha pequena, num bairro, naquela capela ali do bairro, pequena, naquela, naquele culto pequeno, vocês acham que a pessoa vai conseguir ter esse pensamento? Você acha que a pessoa vai usar máscara 24 horas? Não, não vai, né, minha irmã? Nesse lugar, acumula muita pessoa, não tem jeito, né? E aí, ó, não sou eu nem eu que tô dizendo, são vocês aqui, olha só. Deus está em todo lugar, Deus te ouve em oração, em casa, basta ter fé. É isso, gente, é o momento de rezar muito pra quem acredita, de orar muito pra quem acredita, em casa. Deus te ouve de onde você estiver. Mas não, agora, tá brigando no Brasil pra ver se vai ter missa oculto em plena fase emergencial. Difícil, né, minha gente? Difícil. Muito complicado ter que lidar com esses assuntos em meio a tantos outros, né? A gente não tá falando que não é pra ter fé, viu? Porque as pessoas adoram distorcer o que a gente fala, né? A pessoa adora falar, mas ela tá falando que não é pra ter missa, nossa senhora, vai pro inferno, essa jornalista. Mas não, gente, eu não tô falando isso mesmo, porque eu tenho a minha fézinha assim, tá? Eu tô falando que vocês acham que é o momento de aglomerar? Não! Quem acredita de verdade? Fala igual vocês aí, mesmo escrevendo. Deus está em todo lugar, basta orar, em qualquer lugar que você estiver. Tem missa online, tem culto online, gente. Vamos se adaptar, pelo amor de Deus. Fera, neto, ferva, move montanhas, é isso aí. Na birra, não tem que liberar missas e cultos, porque tem igreja que não vão buscar Deus, vão ver as roupas que vão. Pois é, gente. E é, assim, religião prega, né? Contra o egoísmo, pensar no próximo, ser altruísta, pensar no amor, se colocar no lugar do outro. E aí acumula todo mundo na igreja, no culto. Passando o vírus, adoidado. Não é legal, né? Mas ali, depois morre o padre, o pastor, os fiéis, disse que foi vontade dele. Pois é, infelizmente, pastores e padres não estão livres, nem de outras religiões, não estão livres do vírus. Muitos morreram, inclusive, infelizmente. Gilvan, eu acho que não deveria e passou a ter neste momento missus e culto. Nabi, eu moro de frente à igreja e já avisei que não vou, assisto de casa. Muito bem, Nabi, você maravilhosa, como sempre. Zelinda, tudo bem, Zelinda? Olha lá, Zelinda, eu tenho feito de minha casa a igreja de Deus, tenho nos cuidados também, estamos colaborando, muito bem, 24 horas por dia. Hoje, replantei um monte de flores para me distrair, artesanato, Zelinda, que linda, parabéns, Zelinda. Isso aí, é isso mesmo. Vera, onde há um, dois, três, falando de Deus, ele está no meio. Lembrando, gente, que o país é um país que não, nossa, sumiu até o termo aqui, peraí. É um país sem religião, né? Não dá para a gente obrigar as coisas, né? Então, tem que tomar cuidado também com essa coisa de religião, não é todo mundo que acredita. Laico, desculpa, a palavra tinha me sumido, eu lembrei agora. País laico, o Brasil é um país laico, então não dá para obrigar as pessoas a terem religião, né? A sociedade precisa funcionar sem que a religião interfira tanto assim, e nessa pandemia a gente está vendo que está interferindo bastante. Então, é um país laico, tem que tomar muito cuidado com obrigar as pessoas, certo? Nero Mota, apareceu, vamos ver. Ministro Cássio Conká, é amigo íntimo do ex-pesadelo, sabia, Marcelo? Ah, todo mundo é amigo, todo mundo é amigo e todo mundo é inimigo ao mesmo tempo, né, é aquela coisa, né, fala bem na frente, fala mal nas costas, e aí a gente está no meio aí de toda essa briga, de toda essa briga de egos, né, das pessoas, gente, pelo amor de Deus, não dá não. Então, é uma polêmica aí que está sendo discutida e em meio a tantas outras coisas que a gente deveria discutir mais importantes, tá? Não estou dizendo que a religião não é importante, como eu disse agora, pelo amor de Deus, não condenem a jornalista, eu só estou dizendo que existem outros temas mais urgentes para a gente tratar no Brasil. E eu separei também uma materinha aqui para a gente ter esperança, gente, para a gente ter esperança, no fim do boletim eu falo alguma coisa legal do coronavírus, se é possível, para a gente ter esperança e pensar que dias melhores viram. Olha só, olha que inveja que eu estou no Reino Unido. Tem uma prima que mora lá, inclusive. Olha só, todos os adultos, escutem bem que eu vou dizer, todos os adultos e as crianças na Inglaterra vão fazer exames de rotina para o coronavírus duas vezes por semana, como forma de impedir novos surtos e sair do lockdown, disse o governo britânico hoje. Adultos e crianças vão fazer o teste da Covid duas vezes por semana. Igualzinho Brasil, né, gente? Igualzinho. O primeiro-ministro Boris Johnson afirmou testar regularmente pessoas que não apresentam sintomas de Covid ajudaria, sim, a interromper os surtos para que possamos voltar a ver pessoas que amamos e fazer as coisas que gostamos. É o nosso sonho, né? O governo disse que os testes rápidos para toda a população estarão disponíveis gratuitamente. a partir desta sexta-feira dia 9 pelo Correio, gente. Olha isso! Nas farmácias e nos locais de trabalho também. Os testes de fluxo lateral fornecem resultados em minutos. Mas também tem a coisa ruim, né? Que não é tão preciso quanto o PCR. Mas, gente, olha só. Para vocês terem uma ideia, o governo britânico vai testar pessoas, adultos e crianças duas vezes por semana para tentar controlar este vírus e abrir o comércio de novo, diminuir o lockdown, gente. Olha que massa! É aquela combinação entre teste, vacina, isolamento. Tudo isso vai dar certo. Junto! Uma coisa ou outra só não dá. A gente já viu que é tudo junto. Tá? Então, vamos ver se vai dar certo essa ideia do Boris Johnson, mas que é sensacional, é. Vocês lembram no começo da pandemia do ano passado que todos os governos falavam testar, 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 cansar e testar de novo? O Brasil é o que menos testa, um dos países que menos testam no mundo, gente. E a gente viu que caos que a gente tá, que a gente chegou. Porque a gente não testa, a gente não testa quase nada das pessoas e quando tem que testar tem que pagar uma fortuna do bolso ou esperar horas no hospital, né? Essa é a realidade do Brasil. Mali, foco, fé e esperança. Vera Lúcia, com certeza tudo vai passar. Vera Neto, Santo André também deve ter estado todos, grande ABC todo, né, Vera? O Estado, Brasil, manda a Conceição igual o Brasil, só que não. Não é? Bom, gente, obrigada pela companhia. Nós terminamos mais um boletim lembrando que voltamos ao horário normal às nove horas da noite. Se você quiser saber a hora que a gente chega ao vivo, é só ir ali em cima e colocar o aviso ou o embrete pra te avisar, ó, o Marcelo está ao vivo e aí vocês entram aqui comigo, mas a partir das nove horas a gente tá aqui. Às vezes atrasa um pouquinho porque eu tô checando dados, tá, gente? E às vezes eu tô aqui às nove horas mesmo. Então, fiquem de olho que eu chego. Uma hora eu chego. Mira, o Marcelo é uma sugestão, vamos lá. Eu enviei mesmo vários e-mails do Ministério da Saúde, vários, viu? Eles nem me olharam. Será que o Marcelo Queiroga vai responder? Boa sugestão, Miro, quem sabe? Obrigada, eu que agradeço, gente, a companhia de vocês. Um grande beijo no coração e até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.